Ponte do Guaíba, Mercado Público, Travessa dos Venezianos. O que esses lugares de Porto Alegre têm em comum? Todos eles já foram cenário para filmes gravados aqui na capital. Na série de reportagens que relembram histórias do cinema gaúcho, a gente pega uma carona no trabalho do cineasta Giba Cis Brasil para passear por locações conhecidas dos porto-alegrenses. Viva o presidente Borges e Medeiros! Viva! Pode ser uma montagem de época, como Os Senhores da Guerra de Tabajara Ruas. A equipe de filmagem cuidou para que a Igreja das Dores, há poucos anos atrás, revivesse os detalhes dos últimos dias da Revolução de 1923. Mas também a Porto Alegre do dia, como nos 81 minutos de plano sequência do filme Ainda Orangotangos, de Gustavo Espolidoro. Identificar a cidade, mostrar uma praça, que a praça não é uma praça genérica, é uma praça específica, que aquela esquina é uma esquina específica, isso faz parte de dar veracidade para os personagens, dando veracidade para o cenário. Giba Cis Brasil hoje se dedica aos roteiros e montagens de cinema e séries de TV, mas quando dirigiu longas em Super 8, na década de 80, também ambientou filmes em Porto Alegre. A Travessa dos Venezianos hoje era assim na época, na tela de Verdes Anos, que procurou uma cidade do interior na capital. A Cachoeira do Sul era muito complicado para levar toda a equipe, na época era um filme de muito baixo orçamento, e boa parte do filme que a gente filmou em Porto Alegre, a maior parte que a gente filmou em Porto Alegre, que são bairros residenciais, mas um pouco afastados, que não tem aqueles prédios maiores e tal. As fichações no muro da esquina da Osvaldo Aranha com a Sarmento Leite mudaram, mas aspirações semelhantes foram filmadas em Deu Prati, anos 70. O filme, retratando a juventude da capital no final da ditadura militar, passou pela rodoviária, o auditório Araújo Viana, e marcou quem assistiu. Para mim é um momento legal, eu estava entrando na universidade quando surgiu esse filme, e retratava bem isso, aquele momento de efervescência política, e a URGS aqui meio que um bastião dessa época, bem legal, bem legal. Mas filmar numa cidade implica interferir na rotina, sempre e cada vez mais. Quando a gente fazia Super 8 era mais fácil, né? Porque Super 8 era uma câmerazinha pequenininha, amadora, a equipe era muito pequena, então a gente ia com a câmera no lugar, filmava e se estivesse incomodando, a gente pedia desculpa e continuava filmando. Agora, numa filmagem profissional, né? E também porque essas coisas estão mais reguladas hoje em dia, a gente tem que pedir licença. Em O Homem que Copiava, olha esta cena com a ponte içada e o navio passando. Giba era o montador do filme, conta que a produção pagou até recreacionistas para quem esperava no largo engarrafamento durante a filmagem. Boa parte do filme se passou no bairro Navegantes. Os gondoleiros do clube, hoje amarelos, vigiaram a passagem da personagem de Lázaro Ramos na Avenida Presidente Roosevelt, onde vários prédios serviram de locação. O Alexandre tem uma ótica na rua há 17 anos. Lembra que até estranhou aquelas pessoas diferentes, tirando fotos dos locais um tempo antes do filme. Mas o barato foi assistir ao longa e se reconhecer nele. A gente assiste o filme com um olhar de se ver dentro do filme, de se entender como quase um ator dentro. Porque a gente vê ali os prédios que representam para a gente significado. Ver o prédio do gondoleiros, ver o próprio negócio aparecendo, a própria ótica aparecendo. A rua identifica a galeria onde o pessoal sai correndo. É o cinema retratando a própria gente em seu lugar. Se a gente opta por fazer cinema em Porto Alegre, então acho que o cinema que a gente faz tem que ser um cinema necessariamente porto-alegrense, com sotaque, com a cara, com o cenário, e com a cara, a cor, a luz de Porto Alegre, a luz das ruas daqui. Alegre, a luz das ruas daqui.